Bom dia, se realmente existe ou não existe um mês do azar, galera, eu sou o cara certo pra te dizer, ele existe, mano. Mas na verdade não é só um mês, é um mês e alguns dias, porque cara, pelo amor de Deus, vai ser azarado assim, lá na... Porque mano, não é possível, cara. Olha só o que tá acontecendo comigo. Óbvio pra vocês verem porque que eu falo pra vocês que um mês do azar e dois, não sei, mano. Porque, velho, perdi meu celular, ou roubaram, não sei, né, pra não falar nada, né, que eu não sei se eu perdi, se roubaram, não sei. Então não posso ficar falando também. É... O meu carro quebrou, vocês viram, né? Deu problema na embreagem, deu problema na suspensão, tá, tive que gastar um monte de dinheiro. Beleza. Em casa começou a queimar a lâmpada, do nada, tá ligado? Não sei o que que acontece, que em casa começa a queimar as lâmpadas, começa... Beleza. Gastamos dinheiro de novo. Minha moto, vocês viram aí no vídeo, né? Também deu problema, fiz revisão, fiz não sei o que. Arrumamos. Aí, pra ajudar, o que que acontece? O motor da minha moto de corrida explode. Vamos nós gastar dinheiro de novo. Aí tem corrida, gasta dinheiro de novo. Aí agora pra ajudar, vocês viram o título aí, né, mano? É, meu carro foi roubado, mano. Não que roubaram meu carro, mas tiraram peças dele, tá ligado? Olha só, mano. Olha só a covardia que o cara teve coragem de fazer. Fazer, mano, no meu carro. Bagulho mó barato, mano. Mano, um cara desse, velho, olha, tem que pegar e bater. E bater na cara dele, assim, bater, mano. Roubar, roubar a sua avó. Pra dar, mãe. Vamos lá ver lá o que aconteceu. Galera, dá uma olhada aqui, ó. Nossa. Até que o meu carro tá branquinho, né, ó. Ó, perto daquele lá, o meu tá brilhando. É, moleque. Mano, dá uma olhada no que que o covarde teve coragem de fazer com o meu carro, mano. Mano, roubaram as gradinhas do meu farol de milha, mano. Olha isso que bagulho mais feio que fica, velho. Sem essas grades, ó. Ah, mano. Que palhaçada que fizeram, hein, velho. Ainda bem que não roubaram os negócios. Que isso aqui é caro pra cacete. Olha lá o meu LED lá, tá vendo? Aí mexeram em tudo aqui, arrancaram aqui. Já parou de funcionar o meu LED também. Ah, mano. Que patifaria, meu. Covardia, mano. Daí, cuzão, o que que acontece? Sem esses bagulhos, fica horrível, mano. E aí eu quero dar continuidade nos vídeos. Quero fazer um negócio legal que eu tô transformando o meu carro, mano. Nossa, cuzão. Vocês vai ver como é que o bagulho vai ficar chique, moleque. Vai ficar muito top. Vamos ali que agora eu vou ter que comprar algumas coisas pela internet. Galera, vamos lá. Eu tô aqui no Mercado Livre, beleza? Na internet, mano. Eu vou desitar aqui, ó. Grade. Farol. Milha. Gol, 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 gol. A3. Certo? Vamos lá. Internet tá boa pra cacete. Vamos, Pesh. Aí, apareceu. Ó. Ó o valor, mano. Ó. Aqui completo, né? Tá vendo aí, ó? Deixa eu diminuir aqui um pouco esse... Esse negócio aqui. Galera, dá uma olhada aqui, ó. Ele completa, ó. Se vocês pegarem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó. 534, tá vendo? Aí você vem pra cá, ó. 773. Esses caras aqui não vão vender isso aqui sabe quando? Nunca. Que é louco da cabeça. Aí você vem aqui, ó. Par, grade, moldura, farol, milha, áudio A3, 2001, 2002, 2003. Até 2006, mano. Ó o valor. R$29,00. Clicou. Né? Que a internet tá muito rápida. Hoje a minha internet, ela tá uma maravilha. Bom, rapaziada. Agora que carregou aqui depois de uma hora, tá aqui, ó. Custa R$28,00 o par, certo? E mais o frete aqui, né? R$31,00. Então vai sair R$30,00, R$50,00. R$65,00. É o corno, o vagabundo teve a coragem de fazer isso. Roubar meus bagulhzinhos. E agora o trouxa vai ter que fazer o quê? Comprar outro, né, mano? Mas, enfim. Vamos clicar aqui em comprar. E já vamos adicionar isso aqui no nosso carrinho. Galera, enquanto eu vou comprando aqui as granadinhas aqui do farol de milha, eu vou aproveitar também já, mano. E, tá ligado? Um pouco que eu já quero comprar faz tempo. A gente, na verdade, já vai fazer um vídeo sobre isso, tá ligado? Mas aproveitando que os farolzinhos de milha ali, né, foram roubados, eu vou... Eu vou aproveitar aqui, galera. Eu vou comprar os tapetes, mano. E a alavanquinha ali do meu cálculo. Não sei se vocês perceberam, eu dei uma comida em tudo ali, tá ligado? Ficava cutucando com o dedo assim, ó. Minha filha ficou doente aí, tá ligado? Eu saía do hospital e ficava meio nervoso. Ficava cutucando e acabei que estraguei tudo. E meus tapetes também no meu carro, mano, tá muito zoado. Então, eu preciso escolher aqui um tapete. Eu acho que eu vou comprar um que já vem personalizado, nome áudio A3, tá ligado? Pra ficar... Caralho de top, né, mano? Eu quero que o meu áudio fique top. Porque a hora que eu for falar assim, ó. Eu quero vender... Tá ligado? A hora que eu postar assim, ó. Eu quero vender meu carro, mano. Já aparece um monte de gente já, porque sabe que o carro vai tá bom. Sabe que o carro vai tá top, beleza? Então, vamos ver isso aqui também. Rapaziada, tá aí, ó. Finalizando aqui, tá bom? Já aqui, ó. A primeira compra aqui, tá? Dos nossos farol de milha. Eu comprei dois, mano. Vou deixar já até de reserva. Porque se um outro idiota tentar roubar, né, mano? Aí, pelo menos, eu já tenho reserva. Que ave maria, mano. Beleza. Agora, vamos ver os tapetinhos. Bom, rapaziada, eu dei uma leve pesquisada aqui, né, meu? Pra ver, assim, um mais barato. Alguma coisa mais em conta, né? E acho que o mais barato que eu encontrei foi isso aqui, ó. Kit de jogo. Tapete, bordado e tal. Mais bola do campo que a compra dava. Mais bola de câmbio, coifa, base, áudio A3. É isso aí, mano. Que é esse bagulho aqui, tá vendo, ó? Que é isso aqui, ó. Comi tudinho esses bagulho daqui, ó. Então tá aí, ó. O tapetinho, ó, personalizado, tá vendo, ó? Ó, áudio A3, ó. Bem legal o tapete, é bem bonito. E a coifa, mano. Então eu também vou comprar isso aqui. Aí, quando chegar, mano. Então eu vou comprar tudo isso aí já, galera. Aproveitar, né, meu? E vamos montar o carro lá que eu quero fazer um projeto aí, tá bom? É do meu carro, que eu vou transformar o meu carro. Vai ficar mais muito bonito. Então, assim, eu quero que vocês acompanhem, beleza? Por isso que eu vou pedir pra você, mano, me seguir aqui no meu Instagram, beleza? Porque direto, mano, eu tô postando coisa legal lá no Instagram. É mais legal, assim, mancada. É mais legal o Instagram do que o YouTube. Porque a gente tem... A gente meio que acaba tendo um pouco de restrição aqui no YouTube. E no Instagram, não, mano. Eu falo o que eu quero, uso do jeito que eu quero, conforme eu quero, beleza? Então me segue aqui, ó. É o arroba que redes não tem, mano. Aproveita, deixa seu like aqui nesse vídeo. E, bom, acho que finalizamos aqui. Compramos tudo o que eu queria. Agora eu vou fazer uma última coisa. Que eu preciso ir lá na casa do Renato, mano. Preciso lá levar umas coisas pra ele que chegou aqui, ó. Dá uma olhada aí, rapaziada. Chegou um monte de coisinha aqui, ó. Chocolate, mano. Dá vontade de abrir e comer tudo isso aqui, velho. Olha. Só coisa gostosa. Presente, ó. Ei! Eu mesmo vou fazer questão de ir lá na casa dele que eu preciso conversar com ele. E já levar essas coisas aqui pra ele, mano. E aí eu acho que a gente depois já finaliza esse vídeo aqui. E, mano, vamos aguardar que chegam as peças pra gente montar. E aí assim eu conto pra vocês do projeto que vem aí da Audi A3. Fechou? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Beleza, rapaziada. Tudo entregue. Já entreguei as blusas que dava lá do Renato lá na loja. Os bombons ali pra mãe dele que levaram lá pra ela. Os bombons dele, as coisas dele. Agora, mano, só nos resta ir embora e esperar o nosso produto chegar, né, meu? Pra gente fazer aqui a montagem e ver como que a Audi vai ficar, né? Vai dar uma desfocada aqui por causa do sol aqui, não vai dar nada, não. Ai, tô com a gripinha aqui de leves. Opa! Deixa eu zim passar ali. Bom, mano, é isso aí. Vamos vazar agora. É, rapaziada, é isso aí, mano. Finalizamos o dia hoje, beleza? Vamos esperar agora, tá ligado? Essas pecinhas chegar, mano. Pra gente finalizar a Audi aí. E eu espero que o projeto que eu esteja fazendo, mano, espero que agrade todo mundo. Eu garanto que o carro vai ficar muito top, beleza? Se gostou do vídeo, mano, deixa aqui seu like, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. E é nóis! Valeu e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus